pra falar de futebol e feminino eu vejo treinadores hoje pensando no feminino, né? Antigamente via tipo, tinha eu, como tu falou, o Diego Martins hoje tem o Ian puxando o feminino tem o Dudu que tá lá com a gente que puxa o feminino entre outros o cowboy, o Eduardo Porto, que era o treinador hoje já tá com o feminino lá, acho que em São Paulo tá trabalhando com a Mari Fidelis e você vê alguns outros que começam a trabalhar tem um cara de Niterói vou esquecer o nome dele, por favor, David, me ajuda ele é de Piratininga ah, que é o que treina a Bete isso, né? A gente é na final acho que é Lucas o nome dele ele é treinador do Neguebinha ah, tá acho que é Lucas o nome dele é Lucas acho que é o Lucas, tá? ele dá aula naquele clube também, ele faz um trabalho muito bom com o feminino, tanto que na final do fute delas, que a Carol ganhou foi a Carol contra a zona dele depois da final